Vamos dar início ao item 6 da pauta, processo de escola Monteiro Lobato, relatora doutora Mara Sifontes. Com a palavra, por favor, doutora. Doutora, microfone. Doutora, microfone, por favor. É Mara Sifontes, não é Sifontes. Perdão. Então, o processo da escola Monteiro Lobato, de uma ação de compensação, em que a empresa apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho decisório, que não homologou as declarações de compensação transmitidas entre 7 de 6 e 12 de 12 de 2006. São várias decompses que estão nesse processo. Com créditos financeiros decorrentes de pagamentos indevidos ou a maior de cofins, efetuados entre as datas de 14 de 9, aqui a 5 de 4 de 2006. A delegacia de São José dos Campos não homologou as decompses sob o fundamento de necessidade de créditos financeiros utilizados, tendo em vista que não registra os sistemas da receita dos recolhimentos indicados. Aí, o despacho decisório foi emendado, eu transcrevo a emenda do despacho decisório. Intimada, o interessado apresentou manifestação de conformidade, insistindo na homologação, alegando que dispõe do crédito. E a impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, e a DRJ também, o que ela traz na emenda é a certeza e a liquidez do crédito e as provas e o ônus da prova. Regularmente cientificada, a empresa apresentou recurso voluntário, onde alega trata-se de compensação de débitos apurados nos anos de 2001 a 2006, com créditos de cofins recolhidos indevidamente nos anos de 2001 a 2006. Alguém está com o microfone aberto aí, gente? A recorrente não se submete ao regime não cumulativo do PIS e COFINS, e está isenta da COFINS, de acordo com a Lei 7091, referente à Sociedade Civil de Profissão Regulamentada. O prazo pela homologação é de cinco anos, e as decompos foram entregues em ano de 2006, e o despacho decisório ocorreu em 2011, portanto, decorridos cinco anos. A Lei 10.833 serviu para majorar a alíquota da contribuição, e a sociedade civil não tem parcelas dedutivas e significativas. Dada a atividade profissional da recorrente, ela se submete aos ditames da Lei 9.718. É o relatório. Perfeito, nossa discussão oral. Pode prosseguir com o voto, por favor. A autoridade administrativa não homologou as decompos sobre o fundamento de que não há registro dos recolhimentos indevidos e utilizados como créditos financeiros das decompos em discussão. Tanto na manifestação de conformidade, quanto no recurso voluntário, a recorrente não discorda da fundamentação, restringindo suas alegações sobre aplicação indevida da Lei 10.833, que não se submete ao regime não cumulativo do PIS e COFINS. Isso está isenta da COFINS, de acordo com a Lei 7091. Tem um microfone aberto aí. Desculpa que eu estou insistindo, é porque está dando eco. E fez renda de COFINS, de acordo com as leis complementares 70, referente à sociedade civil de profissão regulamentada. E que o prazo para homologação da compensação é de cinco anos, conforme a Lei 9.430. Contando da entrega da declaração de compensação. As decompos foram entregues em 7 de 6 de 2006 e 12 de 12 de 2006. E o despacho decisório ocorreu em 1 de 7 de 2011, portanto, decorridos cinco anos. Inicialmente, quanto à alegação de homologação táxica das declarações de compensação, alegada em sede de recurso voluntário, mas de conhecimento obrigatório por se tratar de matéria de ordem pública, tem-se que as decompos foram transmitidas em números finais, aí eu puxou os números finais das decompos. Aí eu pus todas as decompos e as datas que elas foram transmitidas. O despacho decisório foi emitido em 1 de 7 de 2011, consciência do contribuinte por via postal, em 4 de 7 de 2011. A Lei 9.430 estabeleceu que o prazo da homologação é de cinco anos, contado da entrega da declaração. O referido de prazo é de decadência, então, está sujeito a interrupções e suspensão. Uma vez que o contribuinte foi cientificado no despacho decisório em 4 de 7 de 2011, estavam homologadas as compensações declaradas até 4 de 7 de 2006. Como mostrado acima, não existem declarações anteriores a essa data. Portanto, não há como prosperar a alegação de homologação táxica. Então, aí, vocês querem votar por parte ou vão ler tudo? Tá tranquilo, né? Vou continuar. Adentrando o mérito, o despacho decisório analisa os créditos informados nas decompos. Informa que não encontrou os recolhimentos alegados como indevidos em concorso do sistema sinal. Por isso, não reconheceu o direito creditório alegado. Como já informado, tanto na manifestação de inconformidade, quanto no recurso voluntário, a recorrente não discorda da fundamentação e nem apresenta provas de que efetuou os recolhimentos que alegam serem devidos. Não junta documentos contábeis ou fiscais, muito menos dados que comprovariam os recolhimentos. Aí, porque a condição para o usufruto que os créditos sejam riquidos e certos, conforme o artigo 170 do CTN, reproduzo, logo, não há como analisar argumentos de que não se submete ao regime não cumulativo e, por isso, está isenta de conflitos referentes à sociedade civil de profissão regulamentada e que, dada a atividade profissional, ela se submete aos exames da Lei nº 9.718, já que o primeiro, ela deve provar que existe o crédito, que ela diz ter recolhido indevidamente. Já quanto à alegação de que a Lei nº 10.833 serviu para majorar a alíquota e a sociedade civil não tem passagens dedutivas e significativas, não há como ser acatada, já que não cabe ao CAF analisar se a lei esbarra em pendimentos constitucionais, até hoje o que dispõe a súmula CAF 2, pelo exposto com isso, o recurso voluntário no mérito do nevo-lhe-provimento. Então, são duas questões. A decadência, eu mostrei aí que não tem nenhuma das decompes que estaria nesse prazo, né? E quanto ao mérito, ela não traz prova nenhuma, ela só fala que ela tem o crédito, mas não traz nada mostrando que crédito que é esse, da onde que ele veio, nenhum documento, nada. É falta de prova, tá? Ok. É o relatório. É o voto, desculpa, é o voto. Perfeito. Caros conselheiros, colocar a discussão, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Não havendo discussão, passamos para a votação. Doutor Oswaldo, como vota o conselheiro? Acompanha a relatora. Perfeito. Doutor Lázaro, como vota? Acompanha a relatora. Doutora Fernanda, como vota? Com a relatora. Doutor Carlos Pantaroli, como vota? Acompanha a relatora. Doutor João Paulo, como vota? Com a relatora. Doutor Leonardo, como vota? Com a relatora. Ok. Então, o processo da pauta tem como decisão conhecido o recurso e negar no mérito o seu provimento. Próximo item da pauta era um processo que foi retirado era um processo, acho que repetitivo que era da doutora Mara. Subial, surubim, bebidas. Foi retirado de pauta. Então, a gente vai passar para o oitavo processo da pauta. O processo é UGBP Produção e Exportação Limitada de relatoria da doutora Fernanda a qual eu dou a palavra, doutora Fernanda. Por favor. Doutora Fernanda, o som, por favor. Vamos lá. Obrigado, doutora. Obrigado. Deu, né? Vou abrir aqui o voto. Trato presente o processo de pedido de ressarcimento de créditos de cofins no valor de R$ 16.565,16 do primeiro trimestre de 2006, acumulado com o DECOMP. A DRF de Vitória elaborou o despacho decisório no qual definiu o valor de R$ 15.214,45. Portanto, quase todo o crédito pleiteado. Homologando parcialmente a DECOMP apresentada nos termos do parecer CIFIS. Posteriormente, diante do despacho decisório por insuficiência de crédito, houve apresentação de manifestação de inconformidade que foi julgada pela DRF que manteve, então, as glosas referentes a essa pequena parte das questões por entender que para efeitos de apuração de créditos a serem descontados da contribuição pela sistemática da não-cumulatividade, consideram insumos apenas as matérias-primas, os produtos intermediários, os materiais de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações tais como desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação diretamente exercida pelo produto, sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado. Inresignada, a contribuinte interpô esse recurso voluntário repisando os termos da manifestação, dando especial ênfase aos argumentos relacionados à existência de homologação tácita dos perdecompes em razão do transcurso de mais de cinco anos entre a data da transmissão do pedido e do despacho decisório, bem como ressaltando a essencialidade dos insumos losados da atividade da empresa de forma que deveria ser reconhecido o direito a crédito a eles relacionado. Ao final, pede provimento para que o pedido seja definido e o crédito requerido homologado em sua totalidade. O processo foi então encaminhado ao CARF sem nome distribuído para análise e voto. É o relatório. Explicitamente de tratamento oral, então a senhora pode partir por voto, por favor. Vamos lá. Recurso é tempestivo, reunir todos os requisitos de admissibilidade constantes na legislação, de modo que admite seu conhecimento. Conforme destacado no relatório, o presente processo versa sobre pedidos de ressarcimento. Presidente, eu acho que tem alguém de microfone aberto, acho que é o senhor. Ah, perdoa. Desculpa. O presente processo versa sobre pedidos de ressarcimento seguidos de pedidos de compensação, os quais foram parcialmente homologados por espaço decisório. Os itens losados referente à aquisição de termógrafo, pallets e seus acessórios, entendidos como os acessórios aqui, cantoneiras de madeira, cantoneiras de papelão, estrado de madeira, tampa de pallets, fita patch, selo metálico, saco de tela, selador, linha para sacola em tela, papel craft e prego com cabeça, além dos créditos decorrentes de compras de caixas prontas para o transporte dos alimentos e os fretes relativos às compras desses insumos, foram objeto de manifestação de inconformidade, bem como do presente recurso voluntário. Aqui, só para esclarecer, se trata de empresa exportadora de frutas, em especial mamão. Então, sim, tudo aqui que ele fala, cantoneira de madeira, cantoneira de papelão, papel craft, tem a ver com embalagem, uma forma de apresentação desse produto para venda. Assim, para que seja possível avaliar com a devida atenção e profundidade a questão, inicia-se a presente análise pela questão relativa à homologação tácta aventada pela recorrente para, em seguida, adentrar na discussão sobre o conceito de insumo para fim de acreditamento de piscofins e, a partir disso, proceder com a análise individualizada de cada uma das despesas apontadas. Por relação à homologação tácta, a recorrente defende a ocorrência de homologação tácta para uma parcela dos pedidos de restituição e compensação, uma vez que teria decorrido prazo superior a cinco anos entre o protocolo e o despacho decisório. Primeiramente, quero destacar que a nova redação do parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9.430 de 96 estabelece o prazo por homologação de pedidos de compensação convertidos em declaração de compensação de cinco anos contados a data do protocolo do pedido, operando-se, a partir daí, a homologação tácita. Portanto, os pedidos de restituição não são alcançados por essa previsão legal e aí o ciclo dispositivo sopra em esclarecimento. No mesmo sentido, a solução de consulta interna COSIT 1 de 2006 esclarece as hipóteses em que a homologação tácita poderá ocorrer, esclarecendo que a mesma não se aplica a pedidos de restituição. E aí coloco a refeia da resolução de consulta e, portanto, nesses termos, entendo que não procede os pedidos da recorrente quanto aos pedidos de restituição em análise, cabendo tão somente a pedidos de compensação. Avaliando a tabela elaborada pela fiscalização, veifica-se que a DECOMP de final 5809 teve sua análise realizada pela fiscalização em período superior a cinco anos, o que não aconteceu com as demais, sendo apenas ela objeto da presente análise. Se não, vejamos. E aí eu colo aqui pra vocês a tabela que foi elaborada pela própria fiscalização com o número de todas as DECOMPs com os valores com o tipo com o tipo de pedido que foi realizado, se era restituição, se era compensação, o período de apuração e a data de transmissão. E aí eu só, pra facilitar, eu taxei em amarelo essa DECOMP que seria a única que mereceria pelo menos uma discussão, uma análise mais aprofundada nesse caso. Assim, entendo que a sexta razão recorrente é apenas quando o direito de homologação tácita dá essa específica DECOMP final 5809. mas não da DECOMP 972, que também foi objeto do pedido. Já que esta última foi transmitida em 8 de julho de 2007, não tendo transcorrido o prazo de 5 anos até a data do despacho decisório. Ademais, o fato de ambas as DECOMPs decorrerem de um mesmo pedido de restituição não afeta a tal análise, visto que a análise do tempo decorrido pela fiscalização pra esse tipo de verificação é vinculada à data de transmissão da DECOMP e não do pedido de restituição. Não obstante, entendo que o reconhecimento do direito quanto a DECOMP de final 5809 não afeta a materialidade no caso dos autos. Isso porque a mesma foi integralmente homologada pela fiscalização, de forma que o crédito pleiteado foi, de qualquer forma, reconhecido. eles não aderiram à tese da decadência da prestação tácta, mas, por outro lado, eles avaliaram e entenderam que existia direito, que é mais seguro ainda. Assim, entendo que a decisão de piso deve ser modificada apenas com relação às razões de decidir para esclarecer a existência de homologação tácta no que se refere à DECOMP 5809, ainda que essa conclusão não afete o quanto um creditório previamente homologado. Até aqui, alguma dúvida? Bom, aí eu discorro sobre o conceito de insumo, o que eu acho que, enfim, não é necessário eu ler, já que temos um entendimento bastante consolidado e, né, na turma. Então, eu passo direto no final da página 10 a análise concreta sobre as despesas pleiteadas pela recorrente dentro da condição de insumo. Conforme mencionado anteriormente, a recorrente teve seus pedidos parcialmente homologados, tendo sido glosados pela fiscalização os seguintes itens. Aquisição de termógrafo, palates e seus acessórios, caixas prontas de madeira para transporte dos alimentos e fretes relativos a compras desses insumos. A Inex deve concordar com a afirmação da recorrente de que a fiscalização e a DRJ aplicaram um entendimento demasiadamente restritivo em sua análise, excluindo o direito a crédito de qualquer despeja cuja utilização não seja realizada em contato direto com o produto ou serviço, sendo este o critério utilizado no presente caso para determinar o que deveria ser ou não considerado como insumo. Ora, conforme verificado no item anterior, já foi sedimentado o entendimento de que o critério de análise de insumo para PIS e COFINS é mais flexível do que no IPI, sendo pautado não na aplicabilidade direta do bem ou serviço na produção, mas nos critérios de essencialidade e relevância. Assim, deve-se verificar as despesas apontadas no recurso voluntário à luz de tais critérios. Para facilitar tal análise, reproduz-se abaixo a tabela abalada pelo próprio contribuinte à fiscalização com a descrição das despesas e sua aplicabilidade, senão vejamos. Então, aqui eu pego justamente uma tabela que foi fornecida numa das intimações da fiscalização ao recorrente em que ele cataloga todas essas mercaderias que estão sendo pleiteadas e qual é sua aplicabilidade para que eles são utilizados dentro do processo produtivo. Ao meu ver, as despesas acima roladas podem ser divididas em dois grandes grupos. Materiais de embalagem do produto exportado, ou seja, aqueles utilizados para a proteção do produto e entrega ao cliente nas condições necessárias para a manutenção e para a utilização daquele produto e materiais utilizados para facilitar o manuseio da carga durante o transporte. Então, eu divido todos esses itens que são objeto do recurso voluntário nesses dois grandes grupos que eu criei para facilitar a minha análise. Então, eu defino que materiais de embalagem seriam as caixas de madeira, o contentor, a linha de saco de tela, as ripas de madeira para reforço das caixas, saco de tela, termógrafo e grampo. E, por outro lado, eu entendo que seriam enquadrados nessa segunda categoria, ou seja, enquanto materiais para facilitar manuseio e transporte, a cantoneira de madeira, o estrado de madeira, a fita PET, palete de madeira, prego com cabeça, tampa de palete e papel craft. No que se refere aos materiais acima classificados como materiais de transporte, entendo que a decisão de piso é correta e deve ser mantida. Isso porque não se trata de despesas essenciais e relevantes ao processo produtivo da recorrente. A partir das informações fornecidas pela própria empresa, verifica-se que são despesas relativas à facilitação do manuseio da carga para exportação, sendo, portanto, custos operacionais que não se enquadram na hipótese da lei 10.833 de 2003. Por outro lado, entendo que as despesas classificadas na coluna materiais de embalagem devem ser avaliadas com maior cuidado. Assim, passo a analisar individualmente esses itens a fim de verificar sua adequação. Presidente, aqui eu não sei como é que vocês vão querer fazer, porque aqui é questão de insumo e muitas vezes nós optávamos por debater um a um. Eu também prefiro, mas em termos de celeridade, você já facilitou o trabalho, porque você dividiu uma coluna para transporte e outra que não seria a embalagem do produto que está sendo exportado. Eu posso, enfim, eu acredito que nós possamos fazer uma leitura geral dessa primeira coluna, que eu acho que você vai fazer. Se tiver algum apontamento, depois faz na discussão. Pode ser? Claro. Melhor, porque senão vai ficar alcanado demais. Nesse caso. Ok. Caixas de madeiras e ripas. Esse é o primeiro item que a gente vai discutir. Conforme consta dos autos, a recorrente defende a essencialidade das caixas de madeira como embalagem principal dos produtos, ao passo que as ripas são utilizadas como reforço das caixas e como tampa das mesmas. Tal fato pode ser devidamente comprovado por meio da foto anexada à manifestação de conformidade e novamente ao recurso voluntário que sai posicionado abaixo. Então, aqui vocês vão ver que, enfim, ele diferencia o que é caixa do que é ripa. A figura tem preto e branco, mas eu acho que lá em cima, no começo, lá na parte de cima da figura, vocês conseguem ver o que ele se refere como ripa. Como se pode verificar, a caixa de madeira é uma embalagem primária das frutas, permitindo-se o manuseio e sendo a apresentação do produto para fins de venda. Assim, entendo que se trata de embalagem propriamente dita, motivo pelo qual é possível o decreditamento. Adicionalmente, cabe destacar que, conforme consta do recurso especial, recurso especial não, desculpa, voluntário, tais caixas possuem função sanitária e de proteção do produto, uma vez que oferecem, nas próprias palavras da recorrente, proteção contra insetos e proteção contra eventos que possam machucar as frutas. Portanto, mostram-se como insumos essenciais à proteção e preservação do produto para a venda. Assim, voto pela reforma da decisão de piso quanto aos itens caixa de madeira e ripa de madeira. B, contenedor. Por sua vez, o contentor se apresenta como uma alternativa caixa de madeira igualmente servindo para armazenar o produto para a venda conforme se verifica pelas imagens abaixo. A primeira é fornecida pela recorrente e a segunda é retirada de pesquisa na internet para permitir melhor visualização. Aqui, como a figura estava muito ruim, eu simplesmente peguei uma figura da internet para que ficasse claro, mas se trata da mesma coisa. E aí, de novo, é basicamente uma caixa de plástico ao invés de ser uma caixa de madeira, né? Por isso, eu entendo que o mesmo também deve gerar direito a crédito. C, linha de saco de tela e saco de tela. De acordo com a recorrente, o saco de tela e, consequentemente, a linha utilizada para sua elaboração, ou seja, por vezes, a recorrente pode comprar o saco pronto, por vezes, ela pode comprar a linha para fazer o saco, certo? Para impedir que incestos tenham acesso às frutas, uma vez que a embalagem principal do produto, caixa de madeira e contentores, não é completamente vedado, o que pode se observar pelas imagens anteriores. E aí, uma foto de como funciona, então, o saco de tela no sentido de isolar as frutas e impedir o contato com insetos e etc. Diante disso, ainda que os sacos não sejam utilizados diretamente sobre as caixas e contentores, mas sobre os pallets como um todo, entendo que sua função é essencial à preservação do produto e sua apresentação para a venda, motivo pelo qual entendo que assiste a razão recorrente devendo tal despesa ser conselhada para fins de acreditamento. Aqui, só queria deixar claro para vocês que eu considerei que o pallet de madeira está na categoria de materiais de transporte nesse caso. E, portanto, eu não entendo que merece crédito. Mas esse saco de tela que vai em cima do pallet, como ele tem uma função de proteger e que nenhuma fruta que seja alvo de inseto vai poder ser consumida, eu entendo que, então, somente o saco poderia ser acreditado. D, termógrafo. Conforme indicado pela recorrente, os termógrafos são utilizados para registrar a temperatura dos contêineres durante o transporte de modo a manter a temperatura adequada para a conservação dos malões. Isto é, sem o testem homógrafos, as frutas poderiam apodrecer. Nesse sentido, deve destacar que os exportadores das frutas estão sujeitos ao controle do mapa e que este, por meio da instituição normativa 69 de 2018, estabelece diversos requisitos mínimos para a venda. Entre eles, a correta conservação das frutas para evitar seu apodrecimento ou maturação precoce, conforme consta no artigo 5º. E aí, eu colociano para conhecimento de vocês. Avaliando os critérios mencionados no artigo 5º da referida instituição normativa, reforça-se o entendimento aplicado aos itens anteriores, bem como verifica-se a importância de que a temperatura dos produtos até o seu destino seja controlada, a fim de evitar o desenvolvimento de pragas e apodrecimento ocasionado por temperaturas acima do adequado, bem como que congelam ou murchem em razão de temperaturas excessivamente baixas. Assim, por reconhecer a essencialidade do item, bem como por verificar a existência de norma técnica que exija esse tipo de controle, entendo que a decisão de piso deve ser reformada para que o crédito sobre as despesas com aquisição de termógrafos também seja reconhecido. Gramos para fechamento das caixas. No que concerne os gramos para fechamento de caixas, alega a recorrente que os mesmos são essenciais ao fechamento das embalagens. Todavia, não traz maiores esclarecimentos sobre o tipo de grama utilizado a fim de confirmar se o mesmo é idêntico ao utilizado como material de escritório ou se seria algum tipo específico de produto. Da mesma forma, não traz notas fiscais que permitam verificar como os mesmos são adquiridos, o que viabiliza a análise detalhada da referida despesa. Ora, conforme reiteradamente enfatizado por esta turma, ainda que os critérios balizadores da análise dos créditos sobre insumos sejam a essencialidade e relevância, faz-se necessário que o contribuinte traga elementos probatórios suficientes para demonstrar que a despesa é restrita ao uso industrial, não tendo nenhuma relação com as despesas administrativas e de escritório. Assim, considerando que a argumentação que traz-se nesse item é demasiadamente genérica e se trata de produto que, a priori, possui aplicação em escritório, não em processo produtivo, entendo que não é possível definir o pedido da recorrente, devendo-se manter os termos da decisão de piso quanto à glosa desse item. por fim, a recorrente pleiteia a homologação dos créditos relativos aos fregues sobre insumos nos termos do artigo 30, inciso 2º da Lei 1833, citando, inclusive, precedentes do CARF em seu favor. Ainda que entenda que a argumentação da recorrente seja procedente, o problema do presente caso é de origem probatória. Isto porque somente se poderia falar de crédito caso o transporte fosse de responsabilidade do comprador, que contratasse o serviço de uma forma independente. Caso o frete fosse de responsabilidade do vendedor, tal despesa estaria incluída no preço do insumo, não sendo, portanto, passível de acreditamento. Assim, como a questão não é abordada pela empresa em manifestações e tampouco existem notas fiscais e outros elementos nos autos que permitam dar um esclarecimento, entendo que a decisão de piso deve ser mantida de educaência probatória. Nesses termos, votos por conhecimento, ser um recurso voluntário e no mérito dar-lhe parcial o provimento para reconhecer o transcurso de mais de cinco anos entre o protocolo da DECOMP final 5809 e a veiculação do espaço de decisório, tem-se operado homologação táxica, bem como para reconhecer o direito a crédito sobre caixas e ripas de madeira, contentores, linhas e sacos de tela e termógrafos. É como voto. Muito obrigado pelo voto, muito bem detalhado, muito bem trabalhado, parabéns pelo voto. Quero colocar em discussão, eu bem gostaria de fazer alguma provocação. Eu só queria fazer uma provocação no sentido até de escutar a sua opinião, doutora Fernanda. Em relação ao tomógrafo, eu fui, a internet permitiu, eu fui pesquisar porque eu já fiz conferência de abacaxi na exportação e fruta realmente, tudo que você falou é uma verdade, eu não exportei mamão, era abacaxi. E tem a questão da temperatura, mas esses medidores, eles são aqueles de consumo ou são equipamentos que vão no contêiner? Porque uma coisa me liga a transporte, se for um, eu não sei se tem essa informação no processo também, estou aqui só para ilustrar, para colaborar, não é uma discussão clara não. eu acho que vota muito bem feito, mas esse termógrafo, se ele for aqueles de consumo, eu entenderia que seria dentro dessa natureza do crédito. Se fossem itens como contêiner, acompanhasse o contêiner, eu já não aceitaria. E tem uma outra colocação interessante, que em relação ao grampo, e aí você fez muito bem, um raciocínio que ele não prova, mas é notório que os grampos são utilizados nas caixas. Uma caixa usa prégua, são grampeados. A questão é que ele não apresentou documentação, pelo que eu entendi, para segregar. Realmente, o consumo de grampo é notório, eu acho que não tenho dúvida. eu fiquei meio que invertido em relação a minha... Eu não sei se a senhora do processo... É só uma questão curiosa. Eu vou acompanhar, é só mesmo para... Está muito bem colocado. Obrigada. Acho que as duas questões são bastante pertinentes. E o termógrafo aqui é em relação... Ele fica acoplado naquele caixa. Na caixa. Então, é assim, porque realmente, se fosse no contêiner, aí eu entenderia que seria uma questão do transporte. Mas como a temperatura ela vai ter que ser acompanhada do chão de fábrica até o destino final, inclusive na armazenagem depois que o transporte da exportação terminar, então aqui eu entendo que sim. E com relação aos grampos, eu concordo, eu acho que assim, não... Eu não duvido, pelo contrário, eu acho que resta comprovado nos autos que os grampos compõem essa embalagem. Agora, a única questão aqui é que quando a gente fala de crédito, a gente tem que falar de um crédito líquido e certo. Certo. E aqui, o pedido, ele vem quantificado e o que acontece é que assim, pelas fotos que ele mostrou, o grampo parece ser o mesmo grampo de escritório. Até porque assim, existem dois grandes produtos que eles vendem. O mamão, que aí é com caixa de madeira e aí usa prego, mas, por outro lado, a kiwi, que é um outro produto que ele exporta, é com umas caixas de papelão. Então, nesse caso, ele está pedindo o grampo. Só que assim, pelo que dá para ver nos autos, a dedução que se faz é que é um grampo igual ao do escritório. Mas aí, nós precisávamos que ele quantificasse e ele dissesse, isso aqui eu uso diretamente na minha produção e a comprovação está aqui. Ou não. Foi só por isso, foi uma questão probatória porque aqui... Já, já, já. Tinha a questão material, a prova não apresentou, mas é só para ver uma aprendizada. Eu agradeço. Eu já estou satisfeito com a minha parte. E eu só queria aproveitar para fazer um comentário porque o meu entendimento em geral é que o pallet de madeira ele é embalagem. Então, assim, eu não estou me contradizendo nesse voto, mas a questão é que aqui nós temos essas caixas e esses contentores que no final eles têm uma função que é a função que em outros produtos que nós já vimos aqui seria a função do pallet. Então, o pallet vem como algo a mais. Então, por esse caso ser específico e ele ter uma primeira forma de transporte que não é o pallet, por isso eu excluí o pallet. Mas se fosse, como em outros casos que a gente já viu, até de couro, que o couro é colocado diretamente sobre o pallet, aí eu entenderia que o pallet deveria ser acreditado. Então, assim, o meu entendimento aqui seria específico para esse processo. Agradeço pelo voto e pela aula. Foi muito bom. Parabéns. Enfim, colocado isso, então encerro o debate, vou botar em votação. Doutor Oswaldo, boa tarde, doutor Oswaldo. Estamos firmes na conteta. Vamos votar, colega. Primeiro é a Mara, presidente. Ah, perdão. Desculpa. É que eu acostumei com a Mara. Mara, me perdoa que você fez tantos votos agora que eu entrei... Eu estou aqui em ato falho. Perdoa, doutora Mara. Por favor, com a palavra, doutora Mara. Fernanda, eu ia justamente perguntar se a Fernanda mudou o voto dela de pallet? Eu já sabia que vocês vinham contra mim, por isso já conheci o que eu acho. Será que ela esqueceu que ela vota a favor do pallet? Não, não. Não, ela acompanha a relatora. Minhas convicções permanecem inalteradas. Acompanha a relatora. Ok, doutora Mara, obrigado. Agora, se doutor Oswaldo, por favor, uma palavra. Eu acompanho a relatora. Eu só... Só uma coisa que me ficou aqui. É que você trata o saco como essencial, né? O saco plástico que envolve os mamões. Não é plástico, é de tela. A tela, sim. Que envolve os mamões como essencial. Especialmente por conta da questão sanitária. Só que no voto da Regina Helena Costa, ela coloca os produtos, né? Os insumos que são utilizados como uma maneira de cumprimento de regra e de sanitário, não como essencial, mas como relevante ao processo produtivo. Mas não tem diferença nenhuma. Eu acompanho... Muito obrigado. Eu acho que o termo relevante é mais apropriado mesmo. Eu posso ajustar. Não, não, tá. Pode... Tranquilo. Doutor... Doutor Lázaro, por favor, doutor. Um voto colega. Eu acompanho a relatora. Um voto muito bom mesmo. Agora, Tom, você subiu, né? Opa, perdão. Desculpa, foi um tocar de... Foi diminuir o meu volume. Pode falar. Mas sim, eu acompanho a relatora integralmente. Perfeito. Ó, de novo. Ih! Ih, rapaz. Cadê agora? Ué? O Lázaro... Cadê o Lázaro? Ele aparece pra mim. E pra mim, não. Tá uma câmera aqui aparecendo, mas tudo bem. Eu já vou dar o meu jeito aqui. Doutor Pantarole, por favor, como vota o colega? Acompanho a relatora. Perfeito. Doutor João Paulo, como vota? Acompanho a relatora e... não... não imaginaria que você seria incoerente, viu, Fernando? Muito obrigada. Ah, sim. com o nome. Doutor... Leonardo Branco, como vota o doutor, por favor? Eu acompanho a relatora e parabéns pelo voto, Fernando. Muito bom. Obrigada. Muito bem. Eu também acompanho a colocação dos meus colegas. Parabéns. E mesmo que fosse uma mudança, toda ela é bem-vinda mesmo. Devidamente justificada. eu acho interessante a questão do equilíbrio, né? De ser justa. De ser raizada em uma posição, mas aquilo que ela representa. Parabéns. Eu fico feliz com a gente. Porque parece que é uma coisa... fora da turma normal. Bom, então vamos lá. Fechar o... Deixa eu abrir aqui a minha pauta para retrofarmar o voto. Acorda, então, os membros do colegiado. Unidade de voto. Agora eu vou precisar especificar. Deixa eu pegar aqui, Fernando. Porque o final do seu voto ele é complexo aqui. Deixa eu só... Então, eu volto para dar parcial o provimento... É que ele tem duas partes, né? Tem uma questão aí da modação da ácida. É. Então, é. Justamente. Só um minutinho aqui. Vamos lá. Aqui ficou um processo cruzado do outro. Fazer um afastamento. Então, decisão. Resolve, hein? Por unanimidade de votos. Dada parcial provimento... É o recurso. Para reconhecer o recurso. É o voluntário. E... Para reconhecer a homologação tácita em relação... Ao despacho decisório, né? É... Não. Na verdade, assim, é reconhecer... É... O recurso voluntário... A homologação tácita da DECOMP e tal. Né? Sem coisas... Bem como o direito a crédito sobre... E aí os produtos, né? Caixas, ripas de madeira... Aí são os produtos específicos da primeira lista, né? No caso. Só um minutinho. Vamos pegar a epopeia aqui rapidamente. É. Eu teria dado pra pregos também, mas na verdade isso não faz parte do recurso voluntário. Por isso... É... Ele pediu o grampo, mas não pediu o prego. Ele acabou deixando pra lá no recurso voluntário. É. Só pra deixar claro, pra não, né? Enfim... Ele não recorreu, né? É, ele não recorreu sobre prego, mas teria levado. Porque o prego aí na caixa de madeira é... Então, resolvo a unanimidade de voto no mérito da provimento em reconhecer o recurso em relação a decomp, a vinculação de posto decisório, operando alguma alogação tácida e... remédito sobre as caixas, ripas de madeira, conteador, linha de saco, né? E tela e temógrafos. Isso. E os fios também, né? É a tela e as linhas de tela. É que aqui no teu voto eu peguei pelo final, então faltou fios, né? Ah, linhas. Perdão. Linhas de tela. Ah, fechou. Tá bem. Então tá. Linhas e sacos de tela. Isso. Então, por lá de voto no mérito da provimento parcial para reconhecer o recurso é... pela vinculação de posto decisório na decomp 080532 328 25 0107 1309 58009 e reconhecer os créditos sobre os itens caixa, ripa, madeira, conteador, linha e sacos de tela e demógrafos. Ok? Continua, doutora Fernanda, então, por favor, Curtume Banache Limitada. Uma palavra. Eu pedi... Só deixa eu verificar se eu botei essa. Agora fiquei na dúvida se eu coloquei para vocês na minha caixa. É isso que eu queria aproveitar enquanto ela procura, pessoal. Eu notei aqui que tem colegas que pegaram... E acho que é uma questão de uniformidade na informação que a gente precisa ter. Nas caixas, a gente procurar botar pela data... Quer dizer, março, né? Era a pauta de março e a Fernanda deixou de março. E a Mara já pegou e botou na de junho. Então, vocês têm que fazer essa procura aqui. Os colegas não botaram de forma... Eu não tenho essa preocupação, né? Também é uma coisa nova, né? Mas a pauta dela, da Fernanda, está na caixa justamente de março. Na verdade... Ela botou na de junho. Na verdade, eu puxei todos para junho, mas eu esqueci desse. Então, se vocês puderem... Todos vocês viram estava em junho. Perfeito. Esse foi o que eu me esqueci. Eu peço desculpas, mas se vocês forem na minha caixa e não tiverem a pasta em março... Eu calculei. Se não tivesse julho, estava em março. Só podia estar lá. Está perfeito. Está lá. Não, eu só estou colocando... O correto é a gente usar a pasta do mês, tá? Então, se... Não, é. Só estou comentando que... A gente usa a pasta do mês. Então, a gente... Mesmo que o processo volte junto, a gente põe o mês correto. Ah, não. Então, está certo. Feito só a sua colocação para alertar os colegas. E eu não sei se outros colegas também entenderam assim, né? Então, para esclarecer. Então, doutora, a senhora localizou o processo? Localizei. Então, pode, por favor, fazer o seu relatório. Então, vamos lá. Trata-se de pedido de ressarcimento de COFINS, não cumulativa... Por favor, só fecha os microfones. Eu vou fechar o meu aqui que está atrapalhando. Tem retorno. Isso, obrigada. Pedido de ressarcimento da COFINS, não cumulativa, relativa ao segundo semestre de 2011 e de declarações de compensação transmitidas com base no mesmo direito creditório. Analisada a pretensão, a autoridade competente proferiu o despacho decisório no qual reconheceu parcialmente o direito creditório. De novo, praticamente na totalidade, homologou as compensações e autorizou o pagamento de saldo remanescente. Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de conformidade na qual ataca as glosas, pedindo reconhecimento integral do direito ao legado. Diante de... E aí, enfim... Algumas razões que eu já vou entrar com vocês. Diante disso, a DRJ de Ribeirão Preto concluiu pela improcedência da manifestação de conformidade, mantendo integralmente as glosas da fiscalização nos termos da emenda que eu colaciono. Principalmente diante da questão de conceito de insumo. Inresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, repisando a manifestação de inconformidade, dando ênfase aos argumentos relacionados ao direito de crédito sobre os insumos considerados pela fiscalização como isentos ou tributados à alíquota zero, tendo em vista que os mesmos foram tributados nas aquisições pela empresa e sobre o tratamento de efluentes, tendo em vista a sua essencialidade à produção e obrigatoriedade legal para o devido funcionamento da atividade industrial. O processo foi encaminhado ao CARF sendo distribuído para análise e voto. Então, da mesma forma que o caso anterior se trata de questão de crédito vinculado a insumo com a discussão da parte menor, mas que não teria sido glosada pela fiscalização. Presidente, tem sustentação? Tem que abrir o microfone. Não tem sustentação, pode ir para o voto, por favor. Ótimo. Recurso Tempestigo reúne todos os requisitos de admissibilidade de modo que admite seu conhecimento. Conforme indicado no relatório, a presente liga diversa sobre o enquadramento dos insumos adquiridos pela empresa como tributação, mas que seriam, em tese, não tributados, ou seja, suspensos ou sujeitos alíquota zero e também com relação às despesas de tratamento de efluentes enquanto despesas passíveis de creditamento na qualidade de insumo. Assim, para que seja possível avaliar com a devida atenção e profundidade da questão, inicia-se a presente análise com breves ponderações a respeito do conceito de insumo para fins de creditamento de piscofins e, em seguida, passa-se a análise individualizada de cada uma das despesas apontadas acima. Novamente, não vou importuná-los com o conceito de insumo. Passo direto à página 6 do voto onde eu discuto os créditos pleiteados pela recorrente. Senhora Fernanda, rapidamente, se puderem, eu não sei quem mais, mas eu não estou lhe ouvindo bem, está cortando aqui, eu acho que tem outro microfone ligado. Perdão de cortar, Fernanda. Imagina. Eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem também. Mas tinha realmente no começo alguma interferência, mas eu acho que ela parou. Melhorou? Olha, eu estava no início quando eu passei a palavra para você, mas eu já tinha desligado. Pode ser o som aí da recepção que esteja fraco. Dá uma aumentada no volume. Eu estou fazendo isso aqui. Às vezes aumenta. Então, tá. Vamos, então, para a análise no caso em concreto. primeiro ponto, ele tem as que se refere aos insumos com tributação suspensa ou sujeitos à alíquota zero. Alega recorrente de que o benefício de tributação à alíquota zero concedido pela lei 10.925 de 2004 não se aplica às aquisições realizadas pela empresa de forma que todos os insumos em questão foram adquiridos com tributação normal, conforme se verificaria das notas fiscais. E aí, ele coloca, ele cita aqui, especificamente, no artigo primeiro da lei 10.925, no inciso segundo, ele fala que o que ficaria reduzido à alíquota zero, fisico-fis, seriam defensivos agrícolas, agropecuários, desculpa, que elas ficavam na posição 3808 da TIP e suas matérias-primas. Segundo a recorrente, os produtos horas discutidos, biocid, 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 para gozar do reterrido benefício. Nesse sentido, o argumento é que os referidos produtos são utilizados no seu processo produtivo da seguinte maneira. E aí, ele explica que o bactericida evita o desenvolvimento de bactérias, proporcionando maior tranquilidade para trabalhar com as variáveis do tempo e temperatura. e que sua falta pode causar soltura de flor, falta de firmeza e diminuição na resistência do couro. Já o fungicida evita o aparecimento de fungos, mofos e bolores no couro. Ora, é certo que a recorrente é a empresa industrial, não desenvolvendo, portanto, atividade agropecuária. Assim, não há dúvida de que a aplicação de tais produtos não se dá em atividades primárias. resta, portanto, analisar se a finalidade de aplicação é fator essencial para o gozo da alíquota zero. Nesse sentido, quero trazer à baila a conclusão apresentada pela solução de consulta COSIT 54-2019 que trata especificamente do tema. Se não, vejamos. Vou ler apenas a parte que está sublinhada. a importação ou receita de vendas no mercado interna de produtos X e Y destinados a finalidades diversas das tratadas acima, dentre as quais industrialização de outros produtos não pode ser beneficiada com aplicação de alíquota zero da COFINS, prevista no inciso primeiro do artigo primeiro da lei 10.925 de 2004. Então, aqui pela solução de consulta, a COSIT deixa claro que a finalidade de aplicação daquele produto vai determinar se a questão da alíquota zero se aplicaria ou não, diferente do que a fiscalização fez que foi simplesmente verificar a NCM e por ser daquela mesma posição entender que seria um acreditamento indevido. Diante dos esclarecimentos prestados pela própria Receita Federal por meio da referida solução de consulta, resta claro que a finalidade dos produtos determina a alíquota aplicável. Assim, considerando que não existem dúvidas de que os produtos utilizados pela recorrente possuem finalidade industrial relacionada ao processo produtivo do couro e, portanto, diversos daqueles destacados no inciso segundo do artigo primeiro da lei 10.925 segundo e quarto, deve-se concluir que os insumos foram tributados conforme consta nas notas fiscais anexas, porque deveriam ser tributados e que a empresa faz uso o acreditamento. Segundo ponto, tratamento de efluentes. O segundo item discutido pela recorrente diz respeito ao direito a crédito das despesas relativas a tratamento de efluentes, cuja defesa pauta-se nas seguintes premissas. Para o exercício da atividade de curtume, é exigência legal a existência de procedimentos operacionais na estação de tratamento de efluentes, também denominada sistema de tratamento de águas residuárias, ESTAR. O sistema de tratamento é tão vital que, se inexistente, a atividade não poderia sequer ser desenvolvida. Para fortalecer sua tese, a recorrente traz ainda diversos precedentes do CARF em que está o direito reconhecido. Por sua vez, a fiscalização e a DRJ entenderam de maneira diversa justificando seu posicionamento no não preenchimento do critério do contato direto da receita da despesa com o produto. Nesse ponto, merece prosperar a argumentação da recorrente, uma vez que o critério da fiscalização já foi, há muito, superado para fins de piscofins. Atualmente, restam consolidados os critérios da essencialidade e relevância como norteadores da análise de crédito sobre insumos. A este respeito, avaliando o processo produtivo da recorrente, resta claro que a água é parte fundamental do processo, bem como de que são utilizados uma série de produtos químicos que comprometem os líquidos resultantes do processo produtivo. Se não, vejamos. E aí, eu simplesmente destaquei que em três momentos existe a utilização de produtos químicos para o tratamento do couro e que isso vai passar depois, vai ser colocado em contato com a água. Conforme verificado, então, existem diversos produtos químicos utilizados para a fabricação do couro, os quais são posteriormente retirados por meio de enxágue, o que confirma a argumentação da recorrente. Desta feita, considerando a essencialidade da água para o processo produtivo, a qual é utilizada para a remoção de químicos do produto antes de sua finalização, bem como diante da óbvia constatação de que as regras ambientais brasileiras são claras na necessidade de tratamento de resíduos para evitar a contaminação de rios e fontes de água potável, entendo que essa existe razão à recorrente. Por este motivo, voto pela reforma da decisão de piso e pelo reconhecimento do direito ao crédito sobre o tratamento de influentes realizado pela empresa. E, portanto, se trata de dar... Ah, desculpa, gente, eu botei aqui o provimento é parcial ou é... Os termos finais são errados, né? Porque, na verdade, o que eu vou dar é provimento total, não só para a questão do afluente, mas também para a questão dos tributos que foram equivocadamente considerados como tributados ali quanto a zero. Eu volto. Perfeito. Mais um excelente voto. agradeço e coloco em discussão aos colegas doutores do PIS e Pofis que quiserem manifestar alguma dúvida. Acho que está pacificado o assunto, não é isso? Então, está maluco. Dr. Osvaldo, pediu a palavra? Perdão. Sim. Eu meti a tela aqui, eu meti a tela, Dr. Osvaldo, e diminuiu a mão, eu meti o rosto de vocês para enxergar melhor a feição no meu computador e eu fiz um zoom ao contrário, agora eu vou aumentar para diminuir a mentalidade. Pode fazer, que agora eu vou enxergar. Pode falar, Dr. Bom, Fernanda, sobre o segundo ponto, eu concordo com você. Até já havia votado antes o tratamento de defluência, mas quanto aos sumos com tributação suspenso com alíquota zero, eu vou divergir. Na verdade, eu entendo que realmente a redução da alíquota zero para defensivos agrícolas na posição 38,08 independe do uso que a ele é dado. Na verdade, a questão, embora eu não estou nem aí com a solução de consulta, embora eu não esteja nem aí com a solução de consulta, o que a solução de consulta coloca, descreve, ela fala sobre, na verdade, ela fala sobre inciso primeiro, e aí sim, no inciso primeiro do artigo primeiro da lei 10.925, é possível você defender, eu só vou pedir para alguém fechar o microfone que está com o microfone aberto, está dando o eco. É possível você defender a posição que você exatamente coloca, que o inciso primeiro diz, ele diz, adubos ou fertilizantes classificados no capítulo 31, exceto os produtos de uso veterinário. aí sim, ele meio que leva a questão para o uso desse produto, o inciso primeiro. Então, é possível defender tal qual defende a solução de consulta. Eu estou dizendo que se viesse um caso dizendo se tributo ou não tributo, eu decidiria de tal ou qual modo. Só dizendo que é possível defender a tese que está descrita aqui. porém, no inciso segundo, ele é muito claro, ele classifica objetivamente os produtos classificados na posição 38,08. Ele diz, esses produtos são defensivos agrícolas, se você usa, eles são tributados a alíquota zero. E aí sim, em sendo tributados a alíquota zero, independentemente do que está descrito na nota fiscal, porque aí sim, há uma norma sobre o tema e quem pagou equivocadamente foi quem vendeu esse produto para ele, eu vou divergir para negar aprovimento ao recurso na aquisição de insumos com tributação suspenso ou qual é o que está sendo. Doutora Fernanda, só me dá uma base legal, por favor, que eu já enfeitei essa questão, eu queria só fazer rapidamente o que está sendo. Claro, presidente, está no voto. Só um minutinho. artigo 1º da lei 10.925 de 2004. Está bem, obrigado. Osvaldo, aí de novo, eu não colei aqui inteiro, mas ele também, ele utiliza o inciso 2º e o inciso 4º como razão, como direito, né? Aí aqui a gente teria que ver se aplicaria o teu entendimento a isso ou não. Meu entendimento aqui é que não faz nenhum sentido você, porque ele não fala o produto X ou Y, ele fala em defensivo agrícola. Aqui a gente não fala, independentemente, o defensivo agrícola ele é um produto utilizado para um determinado fim. Eu entendo que a relação, que a redação do artigo 2º ela é diferente dos demais, porque aqui você teria que especificar, defensivo agrícola já diz o que ele é, em sentido de aplicação, diferente dos outros. Eu vou consultar a TEC para dar uma olhadinha. Claro, claro. Doutor, só uma colocação, ele solicitou a aplicação com base no artigo 1º, qual é o inciso 2º, terceiro? 2 e 4º. Ele enquadrou no inciso 4º? Não, é inciso 2 e 4º. Você está falando do produto químico que ele adquire para lançar ao couro. Isso, para tratamento do couro. Isso. E aí, quando eu fiz esse voto, eu fiz esse voto para a sessão de março, mas uma das questões aqui que eu me debrucei seria justamente isso, até que ponto você tem uma indústria que é uma indústria agrícola e em que momento você deixa de ter uma indústria agrícola para ter uma atividade agrícola para ter uma atividade agroindustrial. A agroindustrial ela não faz defesa agrícola. É. Então, assim, até pela questão da natureza da atividade, eu não tenho que fazer defesa agrícola. Salvo engano, eu não vi, eu não estudei o caso, mas eu já fiz auditoria em curcume, aquele couro quando chega do abate, ele vem com muito resíduo, sangue, então é feito uma, são feitos limpezas, tratamentos, até o couro ganhar um grau de resistência, tem todo um trabalho específico. E realmente a água concorda, porque é feita a lavagem nos tanques, aquilo tem um cheiro horrível, aquilo é uma coisa até porque nem sabia, porque na época eu vi isso, não tinha nem essa preocupação ambiental que tem hoje. Agora, eu só não entendi aonde, aí o insumo entrou no tratamento do couro. Do couro. O que que acontece aqui? Aí eu acho, aí eu começo a pensar que nem o doutor João também, eu acho que é. Mas a questão é aqui, o que que é defensivo agrícola? É um agrotóxico. É um agrotóxico. Defensivo agrícola é agrotóxico. Só que não existe exatamente uma, essa é uma definição de mercado. Na verdade, existe uma série de produtos químicos que você pode utilizar como agrotóxico ou dependendo. Aqui eu já peguei, já enfrentei esse caso em outras situações. Só um minutinho, presidente, posso terminar o meu raciocínio? Pode, claro. Aqui tem uma questão aqui, de que você não encontra nem na TIP, nem na definição, digamos assim, científica, o que é um defensivo agrícola, um agrotóxico. Ele tem a função de garantir a lavoura, enfim, de fazer a proteção da agricultura. Só que assim, uma série de produtos químicos podem ser utilizados para essa finalidade ou para outras finalidades. Então, para mim, a diferença do inciso segundo para os outros, em termos de redação, está porque a própria forma como ele foi escrito já é a finalidade em si. E a gente não está falando de uma indústria agropecuária, agrícola, a gente está falando de uma atividade agropecuária agrícola, a gente está falando de uma agroindustrial. Então, aqui já tem uma questão industrial que não se tem de uma defesa. É isso. Bom, o doutor Lázio estava comentando, perdão, o doutor Osvaldo, e eu realmente peguei casos anteriores e estava tentando ver o decreto também, porque o decreto tinha umas minúcias, inclusive que o decreto não está muito consenso com a lei, mas apresenta algumas restrições. Mas não era esse produto, era do inciso 1 que eu peguei, o caso que eu enfrentei. Era adubos e fertilizantes numa situação. De piso e confins da importação, enfim, era utilizado. Mas aqui o texto, a mensagem, a mensagem, a mensagem aqui, é voltada para o mercado agrícola. O fato, inclusive assim, e aí eu também começo a pensar nesses termos, porque aqui ele coloca adubos e fertilizantes, defensivo e agrícola, segue o inciso 1, dentro da agropecuária, semente, agropecuária, corretivo de solo, agropecuário, e os produtos classificados na TIP, que eu não sei de cor agora, e depois inoculantes, agropecuária. Então, assim, tudo aqui é no sentido da plantação. Eu não sei se o KINAI, inclusive, do CORTUME, eu acho que industrial, a matéria-prima é que vem da área agropecuária, e a finalidade é... É agroindustrial. É industrial. Diferente. É. Não sei, não sei, porque eu queria que estou a KINAI, estou levantando porque eu não tenho isso de... Só fiquei um pouco seguro por isso aqui. A princípio, eu não sei o que o doutor Ojoldo pesquisou, por favor, não pode se manifestar para colaborar com o debate. Primeiro, o doutor Lázaro pediu a palavra. Então, doutor Lázaro, por favor, que eu não vi. Eu só tenho uma pequena discordância em relação ao Oswaldo. Em relação à... Mas a colocação do... Pela simples regra, pela simples forma como está escrito aqui, porque se tivesse colocado produtos classificados na posição tal, aí já era mais fácil. como tem redações que são dessa forma. Só que ele fala defensivo agropecuário. Então, pode ter algum produto que não é um defensivo, ele não está atuando como defensivo agropecuário classificado. Eu concordo que a classificação, ela não deve, a não ser que esteja explícito, ela não deve se pautar pela finalidade da utilização, pela finalidade do produto. Concordo com isso. mas quando ele especifica, quando ele não fala em produtos classificados na posição 3808 e fala defensivo agropecuário, ele quer esentar apenas defensivo agropecuário. Agora, a questão que eu queria perguntar para a Fernanda é porque os produtos aqui é um bactericida e um fungicida, que são produtos para matar bactérias e fungos. É o normal de um defensivo agropecuário, ele mata esses tipos de germes e bactérias, essas coisas. Com essa utilidade, é essa utilidade dele no processo de fabricação do couro é matar bactérias ou fungos ou germes que eventualmente estejam ali no couro. Sim, mas aí vamos lá, eu já entendi a tua linha de raciocínio, mas por exemplo, existem remédios que os seres humanos usam para matar fungos e outras questões, assim como em roupa, em objetos pessoais, você também tem outros produtos específicos para isso, então eu acho que assim, não dá para considerar todos os tipos de químicos utilizados para matar germes e mofo, etc, como defensivo agrícola, até porque se a gente for pensar, existem técnicas não agressivas, por exemplo, que você pode usar vinagre como defensivo agrícola, e aí, ele é um agrotóxico? Ele é tributado ali contra zero só porque ele tem uma função que ele permite matar esse tipo de praga? Pelo seu conceito, quando é que o produto seria um defensivo agropecuário? Quando é um produto químico, cuja destinação, cuja aplicação seja para, né, a, é destinado agropecuário para defesa de pragas e outros, né, e outros problemas. Você fala diretamente em plantação ou terra, ela é na cultura. Você fala que o agropecuário envolve também animais, né, mas aí é que a gente não está falando, só que assim, o couro não é um animal, o couro é um produto de origem agropecuária. Sim. Então, de novo, a gente já está num outro momento, numa outra indústria, numa outra parte da cadeia que não é mais relacionada à atividade primária. Então, quando você tem um animal vivo, você está usando esses produtos para matar bactérias ou algo que possa agredir o animal vivo, seria um defensivo agropecuário. Sim. A partir do momento que já está morto, você separou as partes e ele é apenas um couro, se você aplicar ali, já não seria mais um defensivo agropecuário. Sim, isso inclusive tem uma própria classificação fiscal, né, um boi vivo e um boi morto estão em classificações fiscais diferentes. Só para complementar, eu fui na Neste e aí eu estou mais próximo do que a Fernanda realmente decidiu, porque até 2808, tem inseticida, tem até papel matamosca, entendeu? Não é todos classificados a 3808 que são, é que eu imaginei que a 3808 fosse destinada a agrotóxicos, daí sim agrotóxicos voltadas à agropecuária, essa coisa de cultivo. Mas não, tem aqui mata-rato, tem fungicida, tem herbicida. Aí sim, meu único ponto de divergência e me aproximando mais do que o Lázaro está dizendo, não sei se o critério prático pode ser levado a um critério, o critério do uso pode ser levado ao critério definitivo. Ah não, porque o mesmo fungicida pode ser usado para você tratar o animal na lavoura e pode ser utilizado para você tratar o couro, o mesmo produto. Eu acho que aí se você tem que analisar o próprio produto, se o produto ele é destinado à lavoura e é utilizado ao couro, aí sim ele tem alíquota séria e não gerar de acreditamento. O contrário é idêntico. Se o cara usa o DDT para passar no boi para não dar fábrica maculosa, usa o baigão que a gente usa em casa, pouco importa, isso é tributário. Se o cara usa o mata-rato para não dar rato no galinheiro para o galinheiro não comer o ovo, pouco importa, isso não é. não é o uso prático do mata-rato dentro do celeiro do cara para matar a barata não transforma isso em um déficit para o adequado. Então, minha única preocupação é... Eu estou ficando confuso. Você começou inicialmente a colocação divergindo e entendendo que não se aplicaria por causa da classificação fiscal ou pela utilidade da coisa. Não entendi. Desculpa. Eu continuo divergindo meu... Minha dúvida inicial era... Minha dúvida inicial era... Todos os itens classificados na 38.08 da Neste são defensivos agrícolas? Essa era a minha primeira dúvida. Se fossem defensivos agrícolas, a questão estava morta. Sim. Mas não é. Então, não é. Ok? Por favor, tem até papel mata-mosca. Então, tá bom. Então, dentro do 38.08 tem produtos produtos que são agrotóxicos utilizados na lavoura e produtos que não são agrotóxicos. O Baigon que a gente usa em casa provavelmente tem 38.08. Muito provavelmente tem 38.08. Então, por isso que eu digo que o critério prático... Ah, não. Isso não é um defensivo agrícola porque eu uso para fazer no meu coro aqui. O critério prático para mim é que é de divergência. Então, eu dei boa pergunta para a Fernanda para dizer esse produto tem alguma prova ou algum indício de que esse produto é destinado ao tratamento do coro? Essa é a minha dúvida. Bom, eu vou só responder então as questões fundamentadas pelo Osvaldo. Primeiro que assim, Osvaldo, a gente tem uma limitação aqui que é não modificar os critérios que a própria fiscalização utilizou. Na verdade, o que a fiscalização é o seguinte, esse produto aqui é um produto químico 3808 então ele seria alíquota zero. Se você pagou o tributo o problema foi seu, você fez errado e você não tem direito a crédito independentemente de você ter recolhido o imposto sobre isso. E de fato as nossas fiscalias nos autos comprovam que ele recolheu. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que não existe discussão sobre as múltiplas aplicações desse produto. Simplesmente que se trata de produto químico 3808 e que tem um papel necessário específico dentro do processo produtivo. É, de fato, digamos assim um insumo relevante para o processo produtivo do couro. Terceira questão o presidente perguntou qual era o KINAI? O KINAI da empresa o KINAI da empresa é curtimento e outras preparações de couro. Então, de novo, é uma atividade específica que não se confunde com a atividade agropecuária. Então, aqui, a minha questão é a fiscalização diz que ele deveria ter tributado a zero. Mas, aí, de novo, esse produto que ele comprou ele foi um produto comprado para fins de defensivo agrícola porque o defensivo agrícola não é um produto específico previamente classificado. Você pode usar uma série de produtos como se eles fossem defensivos agrícola e aqueles produtos que são comumente conhecidos como defensivos agrícolas não necessariamente tem essa única função. Se você pegar, por exemplo, o sal. O sal tem várias funções em vários processos e, dependendo disso, ele pode, inclusive, como que ele é misturado, qual é a concentração, ele vai ter outras classificações. Então, é nesse sentido. por todas as razões, pelo tipo de atividade que a empresa desenvolve, pela inexistência de uma definição objetiva e de uma classificação desses produtos como defensivos agrícolas, obrigatoriamente, pela fiscalização não ter explorado por que esses produtos seriam defensivos agrícolas no seu entendimento, mas, simplesmente, batido o olho na classificação fiscal e entendido que deveria ter sido zero e que se ele recolheu o problema era dele, eu entendo que aqui ele merece ter acreditado sim porque entendo que era um produto passível de tributação como, de fato, foi. E se ele tributou, deveria ter tributado e tem jeito a crédito como insumo. Desculpa, só para me fechar raciocínio, tem um fato aqui que ele está querendo tomar o crédito porque ele pagou a compra com o insumo. Tudo bem, eu já estou fechado. Agora fechou. Eu estava com outra premissa, falsa, minha família. Obrigado, eu já não tenho mais dúvida. Pessoal, vamos para a votação? A Mária, presidente, a Mária não falou. Não, a Mária está com a mão. Desculpa, a Mária, está pequenininha aqui. Pode falar. Primeiro, eu gostaria de voltar aqui à discussão, a lei, o que ela fala? Ela fala defensivos agropecuários, não é agrícola, é agropecuários, classificados na posição 3808. Como o Oswaldo já havia falado, o capítulo, a posição 3808, ela envolve várias coisas. Dentro desses elementos, um dos elementos pode ser o defensivo agrícola. A gente sabe, uma posição da TIP, ela engloba vários produtos. Então, eu não, não é todo defensivo agrícola que está na 3808, nem toda 3808 é só defensivo agrícola. Outra questão aí, mas a lei fala, claro, fala assim, defensivos agropecuários classificados na posição 3808. O que quer dizer isso? Que só os que estão classificados na posição 3808 e suas matérias-primas poderão ter alíquota zero. Tá? Bom, outra questão aí que a gente precisa saber é a seguinte, o que que é um defensivo agropecuário? É a questão também que a Fernanda levantou. Nem todo, a questão da finalidade, nem todo produto que eu possa classificar, ele vai ser usado como defensivo agropecuário. Eu posso, por exemplo, pegar um produto, igual ela mesmo falou, o sal, eu posso usar ele para atividade humana ou atividade animal. Né? Depende da finalidade. Então, um produto, igual os que ele traz aqui biocídio e buzã, um fungicida e um bactericida. Claramente, a gente vê que pela função dos produtos, bactericida e fungicida, que eles podem ser utilizados como defensivo agropecuário ou pode ser usado até para matar, sei lá, um piolho, né? Uma pulga, um percevejo, né? Assim, uma madeira bem leiga de falar. Então, assim, agora a gente tem que, o que eu estava buscando aqui é o seguinte, tá, mas o que a lei quis? A lei quis que todo uso do defensivo agropecuário fosse, que todo esse produto, por exemplo, eu tenho que saber, esse biocídio, ele é um defensivo agropecuário ou ele é o defensivo agropecuário e outras coisas, né? O tudo me leva a crer pelas pesquisas que eu fiz aqui na internet, que esse produto, ele tem várias utilidades, ele não é, esse ar defensivo agropecuário é uma das utilidades dele, né? Então, assim, a gente vê que a NCM, ela não, o, a classificação, ela não é feita pela finalidade do produto, né? Isso aqui foi a lei que colocou, a lei restringiu uma finalidade do produto, eu disse, olha, eu quero o biocídio, mas o biocídio que seja usado como defensivo agropecuário, o biocídio que seja utilizado para limpeza de casa, eu não vou, a um buctericida que eu vou limpar a indústria, eu não vou, não vou reduzir a liquidez. Aí, eu acho que é importante a gente ver a exposição de motivos, e na exposição de motivos da lei, o que que ela me traz lá? ela me traz que essa redução, ela foi, ela foi feita para como incentivo para a indústria agropecuária, né? Então, eu tenho um escopo aí, que esses produtos, eles vão ter essa redução da alíquota se eles estiverem dentro desse escopo da indústria agropecuária, né? Aí, eu pego, surge outra questão, tá, o curtume, ele tá dentro da indústria agropecuária? Eu acho que tá, né? Eu tava até pesquisando aqui agora, a atividade agropecuária, a agropecuária, ela envolve, o curtume tá apartado da atividade agropecuária, ou ele tá dentro da atividade agropecuária como um todo? Eu acho que tá. Eu entendo que é industrial. Hã? Dentro da industrial, né? Da fase industrial. Mas é que ele fala que, aqui, olha, essa posição de motivos, ele fala da, ele fala da, é, é o conjunto, né? Ele não separa só a fase de produção, né? Da carne, do leite, não. Ele fala como um todo, é um incentivo para a indústria toda. Então, por isso, eu acho que estaria incluído aí dentro desse defensivo agrícola, agropecuário, tá? Por esse motivo. Eu, assim, inicialmente, eu tava propícia a acompanhar a, a, a Fernanda, porque eu também tava entendendo que, é, é, também como isso. Não, ele é um produto que, ele não é, não tá sendo usado na indústria agropecuária. Depois eu fui ver, não, é indústria agropecuária. Indústria agropecuária. Então, é, eu vou divergir, eu vou divergir nessa parte. Agora, do influente, por ter, é norma, né? A gente sempre tem votado nisso, na questão, é que tem norma técnica, é, a gente tem aceitado, tá? Mara, só um último aparecimento, presidente. Mara, eu entendo que ele está dentro da indústria agropecuária, né? Porque é uma atividade industrial. Mas, ela não faz parte da, nem da agricultura, nem da pecuária, porque isso é uma atividade primária, vinculada à, a criação de, de animais e lavoura. Então, assim, de novo, existe uma atividade primária, que é um, que é um segmento econômico específico, e existe uma segunda atividade, que já tem finalidade industrial, e que, portanto, a tributação que incide sobre ela é diferenciada, que é agropecuária, que é industrial, né? É, agroindústria. Então, assim, eu, isso foi uma das razões que eu coloquei no início. Eu acho que ter isso claro é essencial, que foi uma coisa que eu perdi bastante tempo para conseguir verificar onde começa uma e termina a outra, justamente porque isso vai influenciar no resultado. Além disso, eu estou olhando aqui e eu consegui o material da indústria do produto. Só um minutinho. E, e o produto Buzan, que é marca registrada, ele é específico para tratamento de couro contra ataque de fungos. Se vocês quiserem, eu até posso dividir a minha tela com vocês. Mas, enfim, então a gente não está falando de defensivo agrícola nem de defensivo pecuário, porque você não vai usar no boi, você vai usar unicamente no couro. E eu entendo que, assim, não é não, Fernanda, a fiscalização, avaliado isso no momento correto, que era lá atrás, para levantar e para, a gente não deveria agora trazer essas novas questões, porque a gente estaria, eu acho que, excedendo o nosso dever de julgar. Fernanda, só complementar aqui, o biocídio, eu pesquisei aqui, segundo a Agência Americana de Proteção Ambiental, ele é um pesticida e é um antimicrobial. Ele inclui fungicida, herbicida, inseticida, algicida, que parece que o biocídio é um grupo. Ele é comumente utilizado na medicina, na agricultura e na indústria. Então, talvez, um produto, esse biocídio, que é o produto registrado, ele seja só vendido a tua curtume. Mas o... É o outro. Hã? Eu estava falando do outro, desculpa. Ah, tá, do buzã. Isso. Tá. Mas, eu gostaria, eu só te ler aqui, na exposição de motivos, o que você falou, acho que é importante até assim, para ficar bem, mostrar assim, a isenção e mostrar claro que, apesar da posição que eu defendi, tem uma interpretação possível aqui. Olha aqui, na exposição de motivos, ela fala aqui, entretanto, entende-se que a situação jurídica remanescente, mantendo-se o crédito presumido, não se reduzindo a zero às alíquotas dos insumos, cria diversos fatores negativos para o setor agropecuário como um todo. Aí, depois, ele fala assim, se do ponto de vista econômico, a substituição do crédito presumido pela redução das alíquotas, dos já mencionados insumos, tende a ser neutro para a agroindústria e ser realista, o mesmo não ocorre para as cooperativas agropecuárias e os produtores rurais e as pessoas físicas. Isso daí, esse parágrafo 9 aqui, ele enfatiza o que a Fernanda disse, que a redução é para o setor agropecuário e não agroindustrial. É só a colocação, daqui a pouco eu estava pensando em pedir vista já, mas eu achei aqui uma consulta da COSIT que ela fala assim, os defensivos agropecuários são produtos utilizados na agricultura ou na pecuária para a especificação e prevenção da ação danosa de seres vivos. Isto é couro. A própria Receita já reconheceu que se aplica a ser vivo. Eu estou com um ato aqui... Eu vou discordar aí porque uma maqueteira é vivo. Então, eu acho que vou pedir vista ao processo porque a gente vai ficar... Hoje já está, não sei, é um assunto colégio. Eu também estou pronta para votar. Mas, Mara, a sua colocação não acaba concordando com a Fernanda? Não, é. Agora, no final, aqui eu mudei de opinião. Ah, tá. Eu vou ter a exposição de motivos aqui com mais cuidado. Você acompanha a relatora. Eu vou acompanhar. Porque aqui mostra que pela exposição de motivos, está deixando claro o que é que ele fala que, olha, a redução da alíquota é neutra para a agroindústria, mas para a cooperativa ela é importante. Então, aqui, a lei foi feita para agro... para o setor agropecuário, mas não envolvendo agroindústria. E eu acho que o curtume está dentro da agroindústria. Isso. Então, ele... Eu... Por isso que eu vou acompanhar a Fernanda. É. Então, tá. Vamos botar a atenção. Eu ainda acho que ele só seria agroindústria se fosse a mesma pessoa jurídica fazendo as duas atividades. sem compra da... Se ele exerce apenas o beneficiamento do corpo da indústria. É. É matéria-prima. Concordo contigo também. Esse é assim também. Mas eu achando essa solução de consulta aqui, a COSIT, foi agora em 2017. Ela é nova. E ele bateu o martelo. Tem duas condições aqui na condição. Ser vivo e registrado no mapa também. Tem que estar registrado no mapa o produto. Mas enfim... Ô, Tom... Mas uma bactéria, um vírus, um fungo não é vivo ser vivo, não? Não, mas é para a defesa do ser vivo que sofre a ação. A planta, o animal, acho que é nesse sentido. Não é insumo. Aí é um insumo como o Pantaroli colocou, é meio de matéria-prima para fabricar o couro, o índio blue, o couro fino, enfim, é isso. E para não estragar o couro. Porque eles, quando chegam, e inclusive ele sopa rapidamente quando o couro... O que acontece? O doizinho sai do gado, sai do pasto, vai para matador, quem fornece isso é o matador. Isso é... É sobra do matador, inclusive. Mas enfim, acho que já está esgotado, já tem esgotado. Vamos botar em votação? Então, doutora Mara, por favor, a senhora com a foto. Eu vou acompanhar a relatora. Perfeito. Doutor Lázaro. Não, perdão, pulei. Doutor Osvaldo, perdão. Eu acompanho a relatora pelas conclusões, porque eu entendo que não é o uso prático que definissem o produto objetivamente. Tá, entendido. Doutor Lázaro, por favor. Só lembrando que se algum curtume vier pedir para usar alíquota zero para esses produtos, a gente não pode dar, hein? Eles são tributados. Vamos lembrar que pode ter o outro lado da história. Vota lá, Lázaro. Eu acompanho a relatora. Beleza. Próximo a votar, doutor, a Fernanda é própria, a próxima é o Carlos, por favor. Com a relatora. Com a relatora. Doutor João Paulo, por favor. Vou com a relatora. Parabéns, Fernanda. Doutor Leonardo. Com a relatora. Eu também com a relatora. Então, decisão do colegiado quando é dar de voto dar reconhecimento ao recurso, não é isso? E, no caso, com o voto do doutor o doutor Oswaldo se manifestou só pelas conclusões, não é isso? Eu acompanho pelas conclusões com relação aos insumos tributados à alíquota zero por entender que eles não estão, que a isenção não está vinculada ao uso prático do produto. Redução, né? A isenção, redução de alíquota. Redução. Não está vinculada. Presidente, eu vou pedir só um minutinho. Com licença. Tá. Tá. Ao uso. Ao uso. A finalidade. Tá. Perfeito. Olha, o Lázaro acabou de sair e era, então resolve os membros colegiados por unanimidade de votos conhecer o recurso, sendo que o doutor Oswaldo pelas conclusões difere só no sentido que tem que ser aplicado a redução não vinculada à finalidade. Redução do tributo da contribuição não vinculada à finalidade. Não vinculada ao uso. Não é? É, não é nada a finalidade eu entendi, eu usei como uso, mas vou mudar a palavra. Coloca o uso porque a finalidade do produto é o que eu entendo. Eu entendo que tem que ser vinculada à finalidade não ao uso do produto. perfeito, já foi feita a retificação. Ok. A língua vai sentar por um minuto que eu preciso da família do cachorro. Só um minuto. Só um minuto. Só um minutinho, pessoal, que está sendo gravado, tá? É, vai ficar registrado aí. Então, eu conceder um intervalo para as necessidades de todos, de todas as naturezas. Peço a minha colega Tainá para fazer um intervalo e o doutor Leonardo também aí na nossa gravação. Obrigado. Quando tem o presidente?